A CIDADE NO BRASIL Queremos desejar a todos festas felizes e uma vez mais agradecer o facto de estarem presentes neste evento que pela sexta vez vai acontecer e que já se tornou tradição. Quero aproveitar este momento também para desejar festas felizes a quem nos acompanha a partir de casa e desejar com toda a certeza que o próximo ano traga muita prosperidade. Como sabem, esta gala virou tradição e pela sexta vez nós estamos a realizar aquilo que nós chamamos especial, fim de ano, televisão pública de Angola e o nosso artista convidado. E o artista convidado todos os anos traz os seus convidados e hoje, não podia deixar de ser, ele traz igualmente uma série de convidados para tornar com certeza este momento mais especial, mais completo, mais recheado e com um sentido mais festivo. Quero aproveitar e recordar que foi uma iniciativa da televisão pública de Angola, da Arca Velha e também da Moment Eventos, que se tornou real e hoje, felizmente, nós temos esta possibilidade todos os anos na reta final, nos últimos dias, fazer a transmissão deste que é o nosso show do final do ano. Quero dizer aqui que o nosso artista principal, ele está um bocadinho incomodado, a saúde está a querer chatear, está com ameaças de gripe, enfim, mas mesmo assim ele sabe que há gente que está aqui pronta para o acompanhar, há gente lá em casa também para o acompanhar e ele está super disposto, mesmo se a voz quiser incomodar, para satisfazer a todos os presentes nesta sala. Uma vez mais, nós queremos agradecer a presença de todos e ilustríssimos convidados presentes nesta noite e dizer que com a televisão pública de Angola, nestes mais de 40 anos, nós vamos sim conseguir tornar a família angolana mais feliz. Senhoras e senhores, queremos dar as boas-vindas ao especial fim de ano com Matias Damasio, para quem eu peço uma salva de palmas. Senhoras e senhores, queremos dar as boas-vindas ao especial. Senhoras e senhores, queremos dar as boas-vindas ao especial. Senhoras e senhores, queremos dar as boas-vindas ao especial. Senhoras e senhores, queremos dar as boas-vindas ao especial. Boa noite a todos O que é que Deus vai fazer para ti, mulher? Para relembrar as coisas boas que eu vivi contigo Aquele primeiro beijo jovem atrevido No cantinho daquele jardim Um buquê de rosas para ti, amor Para agradecer tudo de bom que eu vivi contigo Emoções inesquecíveis que jamais se apagarão Vão viver aqui dentro de mim E hoje relembro com saudades O primeiro poema que declamei para ti Fingindo ser eu o autor Tropeçando palavras, mas mesmo assim Você sorriu para mim Ai, hoje Eu relembro com saudades O meu amor A primeira dança no salão A emoção do primeiro filho Ai, como me faz chorar Ai, hoje Eu relembro com saudades O meu amor A canção que dançamos No compasso adotamos E me dá vontade de chorar Ai, hoje Meu amor Eu agradeço Por tudo Um buquê De rosas Para ti Boa noite a todos Seja bem-vindos Boa noite a todos Boa noite a todos Já se passaram muitos anos Mil emoções que eu nunca esqueci Até hoje Já se passaram muitas décadas Eu continuo te amando aqui Aqui Ai, hoje Eu relembro com saudades O meu amor A primeira dança no salão A emoção do primeiro filho Ai, como me faz chorar Ai, hoje Meu amor Eu agradeço Por tudo Um buquê De rosas Para ti Meu amor Boa noite a todos Sejam bem-vindos Hoje não é um dia muito bom Acordei com umas... A máquina não está a olhar como deve ser Mas estou aqui porque vos amo E tinha que estar aqui presente E se tiver alguma falha Eu penso imenso em desculpas Muito obrigado por terem vindo Vocês estão muito Mas muito bonitos Uma salva de palmas para todos vocês Muito obrigado Sou liguei pra dizer que está tudo bem, baby Às vezes ainda doi Mas eu prometo vai passar Se por acaso eu chorar nessa conversa Não liga São saudades de nós dois Eu espero que contigo também esteja tudo bem Que estejas a ser feliz Com esse outro alguém É que hoje Bateu uma saudade Que eu resolvi ligar Espero não estar incomodada Está tudo bem Está tudo certo, amor Pois a vida é mesmo assim E sinto pela tua voz Que estás feliz Que pelo menos você conseguiu O que você quis E eu ouço os choros de crianças E me fazem lembrar os filhos Que eu queria ter contigo Eu ainda sinto muitas saudades À noite eu choro de verdade Eu ainda sinto muitas saudades À noite eu choro de verdade Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Mas eu ainda sinto muitas saudades 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 À noite eu choro de verdade De verdade Eu ainda sinto muitas saudades Saudades À noite eu choro de verdade Meu amor Quem sabe o cantão? Está tudo bem Boa vida E sinto pela tua voz Que estás feliz Que pelo menos você conseguiu O meu bem 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 Eu ainda sinto Muitas saudades Eu ainda sinto Muitas saudades Assim a vossa montura Está lá em cima Lá em cima O meu bem 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 Vai ser uma festa Vai ser uma festa Vão estar todas Vão estar todas O meu bem 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 E a rainha O meu bem 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 A próxima canção É uma música Que eu dedico Cesar Que eu dedico ao homem da minha vida Que é o meu pai Vocês já conhecem essa canção Eu não podia deixar de cantá-la nessa noite para todos os pais, os que estão, os que não estão. Vamos dedicar essa música a todos eles. Sejam bem-vindos ao Especial com a TPA. Muito obrigado. Papá, busquei toda a minha inspiração para compor essa canção para ti. Palavras singelas para dizer-te que o mundo não seria o mesmo sem-te. Luz no meu escuro, pétala no meu caminhão, estrela do meu coração, meu Deus na terra. Contigo de pequeno conheci o amor que debrochava de ti para mim. Sem dor, papá. Sem dor, papá. Papá, nem que eu não fosse amado por uma mulher não me causaria sofrimento nem sofrer porque eu tenho aqui dentro de mim o verdadeiro amor infinito e completo. meu compatriota, minha vaidade meu verdadeiro rei, por isso eu sou um príncipe contigo eu aprendi levando onde andando a igreja e gola tu é de imóquilo vai-te evitar, mamã. Vai-te evitar, mamã. Vai-te evitar, mamã. Vai-te evitar, mamã. Te espero com ansiedade nas minhas atitudes nos meus pensamentos e nos meus atos Aqui vou eu querendo que os meus filhos tenham o mesmo orgulho E possam sentir esse amor Esse amor Papá Quando eu era pequeno Queria que fosse rico Julgando eu que riqueza era só dinheiro Não sabia eu que tinhas dentro do teu peito O diamante mais precioso do universo E se por acaso eu voltasse a nascer Escolheria-te novamente como meu pai Nunca na minha vida iria desperdiçar Um minuto Senti meu troco Meu compatriota Meu amigo Sangue do meu sangue Meu herói Eu não sei o que eu vou Muito obrigado. Sr. Raul Damasio, uma salva de palmas, porque foi um grande pai para nós. Às vezes, nós não sabemos a grandeza das pessoas. E eu, quando comecei a ter os meus, percebi que eu tenho, e a minha força vem do meu pai. Eu, com ele, vou até a lua, vou onde eu puder, porque ele me dá tudo o que eu preciso para seguir. Tenho o maior escudo possível do mundo. Ao contra-rolo, mais uma vez, uma salva de palmas, grandes mundos. Bom, antes de qualquer coisa, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Isso não é assim, isso tem que haver aqui alguma hierarquia, não é verdade? Primeiro, uma salva de palmas para as pessoas, é assim, as pessoas estão bonitas, Temos que sempre pedir palmas para as pessoas. Vou chamar aqui, nesta sala, uma mulher que eu lembro uns 10, 12, 13 anos. Eu e o Conde, que é um grande artista, que está aí uma salva de palmas para ele. Estávamos no carro, a ouvir o som dela, e vimos a beleza, a inteligência, a audácia. Ou seja, é uma mulher com tão pouco recurso que faz uma maravilha inacreditável. Fez discos incríveis. É a cantora com mais hits em Angola, sem sombra de dúvidas. Temos que respeitar isso. E nós temos um gosto muito grande em recebê-la aqui no nosso palco. Porque ela já devia estar aqui um tempo, não é? E olá, Araújo! Boa noite a todos. Boa noite a todos para amanhã! Boa noite! Boa noite a todos para amanhã, Boa noite! Que seque de larfen com os reproches Que voltes para mim quando te espero Despindo minha camisa lentamente No silêncio em segredo um desejo De nos tocarmos sem que note nada E que nunca te rendas, meu amor E que nada te vuelva a vencer Que agora nos deixemos sin voz Al ouvido e sufrido Que nos quiten a venda depois Quando o água nos vuelva a cubrir E se abrirmos os olhos, será Porque queremos verlo Que se me dois entre leyes de menos Porque nada te pode magoar Porque nunca me deixas sem voz Se me cruzo contigo Que nos quiten a venda depois Quando o água nos vuelva a cubrir E se abrirmos os olhos, será Porque queremos vermelhas 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 Olha, eu estava nervosa Vocês estão todos muito bonitos A sala está bonita Obrigada pelos aplausos Obrigado por me receberem Com tanto carinho Obrigada, excelências Obrigada Obrigada, excelências a sentir eu queria um milagre para ver-te mais uma vez desde que te foste é difícil sorrir nem que fosse para tocar e beijar-te amor talvez cantem comigo dá-me consolo Deus vocês alguém levou meu amor e ela nem me preveniu se o amor existe porque é que eu tiraste assim de mim em qualquer colo onde estivés quero que te lembres de mim nem a dor sabe explicar estou a sentir eu queria um milagre para ver-te mais uma vez desde que te foste é difícil sorrir nem que fosse para tocar e beijar-te amor talvez dá-me consolo Deus meu coração partiu alguém levou meu amor e ela nem se despediu não é justo não seu amor existe porque é que eu tiraste assim de mim não é justo não em qualquer colo onde estivés quero que te lembres de mim que os novos braços cuidem de timor como eu cuidei oh eu cuidei que te protejam de qualquer mover se o destino assim quiser te voltarei a ter só vocês comigo não é seu amor existe porque é que eu tiraste assim de mim não é justo não em qualquer colo onde estivés quero que eu te lembres de mim oh não é justo não seu amor existe porque é que é que eu tiraste assim não não é justo não em qualquer colo onde estivés nem a dor me diz o que estou a sentir eu queria um milagre para ver-te uma vez desde que foste é difícil sorrir queria-te tocar e beijar-te amor talvez nem a dor me diz o que estou a sentir eu queria um milagre para ver-te uma vez desde que foste é difícil sorrir queria-te tocar e beijar-te amor não é justo só um milagre não é justo não é justo mas eu vou passar uma mão para eu só chegar Aplausos 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 Me dá chogolosa, é chogolosa Aí põe açúcar, me dança a lingua Me encosta na pared Me dá guão coral Aí chogolosa Aí põe açúcar, me dança a lingua Aí põe açúcar, me dança a lingua Já faz algum tempo desde que nasci na minha vida E até hoje o casamento é só teoria Com a família já me olha como uma mentira Supostamente não era pra ficar comigo Não temos casa pra morar, mas existem casas Como será depois? Como será depois? Saiba que eu te amo, amor Tudo que eu mais quero é Me dar o meu coração Receber tua paixão Deixa de pensar besteira Tava junto na trincheira Mas só não sei como buscar as condições Como é que é? Renda pra pagar Pra pagar A creche pra pagar E a lua Pra pagar Tua para olhar E pensar no amanhã E com essa realidade Que o país está passado As mexas já não andam Os dinheiros fugiram Só você Tudo vai melhorar Só me peço paciência A vida vai mudar Eu só peço paciência A vida vai melhorar E tudo irá passar E aí a gente poderá Quem tá feliz ensina a alegria Assina a palma da mão Obrigado Eu sei que as coisas não andam bem Meu marido Só eu sinto Aqui no ar na rua E as amigas só perguntam Quando será minha fé Se vou passar a minha vida E os meus caras sonhos dela Sonho Sonho de qualquer pai Sonho de qualquer pai E a minha sua filha Entra na igreja Não sei nada Mas eu tenho fé Que a felicidade Irá bater nossa porta Quando a tua mulher Irei explorar o tempo Eu vou Canta pra pagar Canta pra pagar Canta a lua Só pra pagar E pensar no amanhã E com essa realidade Que o país está a passar As beijas já não andam E os dinheiros fugirão Eu só peço paciência 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 E tudo irá passar E a gente Eu só peço paciência 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 Uma salva de palmas para o nosso grande cantor Patias Capaz Foi um prazer em nós Muito obrigado e até a próxima Puto Português Eu costumo dizer que eu não sou o melhor cantor de Angola Eu sou o grande cantor Aqui tem muitos bons cantores Obviamente são melhores do que o... O grande cantor só tem um, não é? Então uma salva de palmas para o grande cantor Se faz chamar É assim Nós Esse ano decidimos convidar uma referência Uma pessoa que se destaca Dessa nova geração Que tem feito um trabalho lindíssimo Tem uma voz lindíssima Canta muito bem Nós temos estado a ouvir as músicas delas Muito doce Para nós é um privilégio Tê-la aqui no palco Chelsea de Louró Muito doce Camus não inventou palavra Pra exprimir esse momento As luzes aplaudem nosso amor Nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu pra nós Não vem formar a nossa imagem No céu, no céu Coração bate pela boca É nossa voz chica roca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo E o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama louco Porque falamos sozinhos na rua Nós somos loucos Porque contamos estrelas do céu Nós somos loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Mas o mundo nos chama louco Porque falamos sozinhos na rua Nós somos loucos Porque contamos estrelas do céu Porque nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração E cai neve em todas as estações E até no rádio Dedicam nos chamam loucos Nós somos exemplos Nós somos exemplos Nós somos exemplos do paraíso E nós somos exemplos do céu 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 No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na voz Nos chama loucos Porque contamos estrelas no céu e no céu Loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Amor Amor Meu amor O meu amor O mundo nos chama loucos O mundo nos chama loucos O mundo nos chama loucos Mas o mundo nos chama loucos O mundo nos chama loucos Porque contamos estrelas no céu e no chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração O mundo nos chama louco O mundo nos chama louco Mas estou aqui a tentar Você canta muito Obrigada Obrigada a todos vocês Estamos juntos O mundo nos chama louco 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 Por que é que me deixas assim O mundo nos chama louco O mundo nos chama louco Por que é que me deixas assim O mundo nos chama louco 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 Põe a dor de cabeça, coração com saudade Se te meteres na minha vida, amor vai ter que ser pra valer Pois eu já me cansei de sofrer Eu quero alguém que saia as minhas feridas Que seja linda pra chuchu E me chamou de chuchu também Me disseste que era amor, que era paixão Querias ficar comigo e até casar, e até casar Me disseste que era amor, que era paixão Querias ficar comigo e até casar, e até casar Se te meteres na minha vida, amor vai ter que ser pra valer Pois eu já me cansei de sofrer Tive mulheres que causaram feridas Chamei-se de chuchu e chamaram-me de chuchu também Me disseste que era amor, que era paixão Querias ficar comigo e até casar, e até casar Me disseste que era amor e que era paixão Queriam ficar comigo e até casar, e até casar Pra poder aparecer Evita problema Não cumpre com o sistema Nós irmãs Nós irmãs tem que saber Nós irmãs tem que saber Pra poder aparecer Evita problema Não cumpre com o sistema Tem que saber 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 Esqueceu duas canções Tem que saber 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 Tem que saber A tua mãe tem que saber A tua mãe tem que saber O teu pai tem que saber Tem que saber E saber Pode ser Pelo peda Pra poder ser Nãlar Te amo e ele Não cumpre Eu sou Eu sou Eu amo Eu sei Eu sou Eu sei People Eu sei 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 Obrigado. 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 Uma sábado vamos aqui para o Cota, que veio do Ambo para poder nos abrilhantar. Vou te dar aí o microfone. Justino, como é que foi a viagem? Foi boa. Eu sou tua fã, Justino. Sem problema, eu sei. Sou um grande fã mesmo. Por quê? Eu vou aproveitar mesmo e já agradecer a Arcadélia. É uma empresa que nunca me meteu de parte nos seus projetos. Você é um cantor grande para o nosso país. Olha, Justino, temos aqui uma coisa para ti. Tem uma VT aqui para ti. Justino Andanga nasceu a 1 de janeiro de 1969 na província do Ambo, município do Bailundo, comuna do Novembra, aldeia de Ndoluca. Os primeiros passos na música foram dados na sua terra natal, Bailundo. Inicialmente com alguns projetos sem grande expressão. Isto na década de 80, após ter perdido os seus progenitores aos 5 anos de idade. As aparições, ainda na infância, foram registradas no concurso denominado Pio Pio, realizado aos domingos pela organização de pioneiros angolanos OPA, no município do Bailundo, onde imitava músicos nacionais e também internacionais. Aos 17 anos de idade, ingressou na ex-FAPLA e fez parte de um grupo musical da corporação, denominado Pla Paz. Em 1996, participou num concurso organizado pela J.M.P.L.A. em Luanda, tendo alcançado o segundo lugar, o que o catapultou para os grandes palcos. Ainda assim, o caminho a trilhar era difícil. Por isso, decidiu abandonar o Bailundo e fixar residência na cidade do Ambo. Na tentativa de conseguir apoio para a carreira, o músico procurou um paroco católico. O sacerdote, no lugar de uma ajuda financeira, ofereceu-lhe uma guitarra, instrumento que necessitava para originar uma viragem no seu sonho. Durante este período de afirmação, Andanga participou em projetos musicais organizados e produzidos por algumas ONGs. em 2007 e 2008, com vista a reforçar o espírito de reconciliação nacional e permitir o reencontro entre irmãos desavindos. A obra contou com outras referências musicais do Ambo, com destaque para o grupo Resistência Negra, os cantores Vini Vini, Bessa Teixeira, José Caxiungo, Samima Caça e tantos outros. A canção Olonamba, Rabanete em português, foi aclamada pela crítica e rapidamente viralizou nos salões de festas, residências, aparelhos de música das viaturas, programas de rádio e de televisão. Era uma autêntica febre. No ano de 2004, o empresário Valentim Amões patrocinou uma obra discográfica do cantor, totalmente produzida na África do Sul, com canções bem referenciadas como Olonamba, Ofeca Ndi Sole, Paulina, Nditecateca, entre outras. Justino Andanga é um nome de referência na nossa música nacional, com um vasto reportório e vários sucessos. Participou em 2005, da 15ª edição do Top dos Mais Queridos, ficando em 3º lugar com a conhecida música Paulina. Possui dois discos no mercado musical, sendo o primeiro, On Jong-Ela e Ateli Siua, que quer dizer Alvo Atingido, lançado em 2004, e o segundo, uma homenagem ao empresário Valentim Amões, lançado em 2011. A Cidade de Cidade de Crivelli Olha, nós reunimos esta manhã, e sabemos as dificuldades que são para gravar um disco, produzir, editar, e então eu, Gaspar Santos o Motalemos, toda a equipa da Arcavelha vai produzir um disco para ti com edição, distribuição com tudo o que tu precisares para poder solidificar tua carreira porque és um homem muito importante para a cultura nacional e nós temos que continuar a incentivar-te, eu sou teu fã e para mim é um prazer muito grande, mas muito grande mesmo estamos juntos Cota, grandes mundos nos brinda aí com uma cacete mais velho essa é a exploração para o Cota só um minuto aqui a passageira, as rosas para levar na boa para levar na dama no âmbro não tinha concorrência banda vamos você está ainda no âmbro? o que é o Cota o Cota Música 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 Pega nas tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha, às vezes eu pensava E há dias que quase caímos Olha, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo Como um arame No seu arame Em direção da lua Em direção da lua Mas olha, nós às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Olha, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo Seja como o ar Nossas mãos Num beijo no ar Em direção da lua Em direção da lua E viva o nosso amor 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 Quero que tudo Seja como o arame Em direção da lua Em direção da lua Em direção da lua Em direção da lua O arame O arame Em direção da lua Em direção da lua Em direção da lua Até ontem Só queria beijar na boca Vida nova E bebedeira A dor Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeira Até ontem Queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Mas hoje o que eu quero É casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou Ficou Quero ser fiel a ti Ao teu lado Renascido Mulher da minha vida Meu coração ficou 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 Foi no teu olhar E a minha vida Até o sol brilha a mão E o coração vive a paz Que poetas Que poetas E o coração vive a paz Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho para o meu mundo E a minha vida Mudou da noite Mudou da noite Pro que eu quero Amém As mulheres são o melhor que Deus fez na vida Uma salva de bala pra elas Mulher é luz, não é? Imagina nós ser as mulheres, era uma desgraça. Mulher é o único ser humano que tem sexto sentido. A mulher dá de mamar, atende o telefone, vira a panela, controla as crianças. É uma coisa inacreditável. Nós se fizermos uma tarefa, já é um problema. Benditas, santas e maravilhosas mulheres aqui pretendem se necessário. Mas as mulheres têm que aprender a perdoar. É preciso perdoar. Temos que cultivar o perdão. É preciso perdoar. Eu juro por tudo desse mundo Deus me faça tudo Eu dei bandeira Eu fiz besteira Mas és a única que eu amo A única que eu chamo Mesmo dessa água me secou Minha mulher não vai embora Minha alma chora Aqui no peito está duro Está doer, eu juro Está difícil Oh, meu amor, abra a porta Aqui fora está frio Lágrima é rir Coração dói Coração dói Coração dói Coração dói Meu amor, abra a porta Aqui fora está frio Lágrima é rir Coração dói Coração dói Coração dói Coração dói Coração dói Coração dói Por uma noite de prazer Estou a viver a vida infeliz Se eu soubesse veio tarde Te magoei na verdade Não tive razão Foi tudo em vão Porque estiveste sempre aqui Ao meu lado Nem o mesmo sei As noites nunca foram tão longas E o dia parece ter mais de vinte e quatro horas O amanhecer custa chegar Tento subir pra não chorar Porque eu não sei pra cá Não perdeu o amor Meu amor, abra a porta Aqui fora está frio Lágrima é rir Inspiração não vem Coração dói Coração dói Atenção mão direita e mão esquerda Não, lá em cima, lá em cima, lá em cima Coração dói Só você Meu amor, abra a porta Aqui fora está frio Lágrima é rir Inspiração não vem Coração dói Coração dói Coração dói Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima, lá em cima Meu amor, abra a porta Coração dói Coração dói Coração dói Coração dói Coração dói Coração dói Que ouve mais alto, mais uma vez, mão direita e mão esquerda no ar Meu amor, abra a porta Coração dói Coração dói Coração dói Coração dói E ele é Atenção Eu não sei o que me privilegiado, obviamente, por ter uma gala no alto todos os anos E assim, é pioneiro, uma gala no alto todos os anos Porque às vezes é preciso reforçar a linguagem, não é? Uma gala anual, os meus amigos do Baixo da Lixeira podem não entender. Uma gala anual todos os anos. Não é? Esta é a nossa sexta edição. Eu queria agradecer a confiança da TPA por ter chamado aqui o grande cantor para fazer esse espetáculo para todos vocês. Grandes mundos de sessão. Grandes mundos de sessão. Uma vida com força, quero sentir o teu cheirinho. Dá-me um beijo. Patrick. A CIDADE NO BRASIL Alô família, não quero discutir com ninguém, soube informar que votei com ele. Alô amigos, não quero discutir com ninguém, soube informar que votei com ele. Alô amigos, não quero discutir com ninguém, soube informar que votei com ele. Alô amigos, não quero discutir com ninguém, soube informar que votei com ninguém, soube informar que votei com ele. Alô amigos, não quero discutir com ninguém, soube informar que votei com ele. Alô amigos, não quero discutir com ninguém, soube informar que votei com ele. Alô amigos, não quero discutir com ele. Eu amo, 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 eu Eu amo, eu amo 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 É preciso criar uma classe sólida Porque eu já disse Se nós nos unirmos todos solidamente Tudo vai correr bem Eu só preciso sentar na mesma mesa E hoje já começamos a sentar na mesma mesa Isso é muito importante Uma salva de palma para os meus colegas todos aqui presentes Grandes mundos Muito obrigado por terem vindo Sou vosso fã Gosto de cada trabalho De cada um E para mim é um privilégio Saber-vos aqui do fundo de todo o meu coração Muito obrigado Aplausos 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 Quando provar, vai chorar Esse mundo está cheio de ilusão Os paredes sem mais noção Te procuram muitos campos Mas quando provar, vai chorar Não tenho dinheiro pra gastar Em joias pra te dar Só tenho um troco pra te levar De motoqueiro na margem E vem por mim Mas eu quero ouvir Esse moço Essa é mentira Vem em salvos do rio Fazer que a vida não vai morrer Os moços é igual a tanta família Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Mas as partes do meu alemado Fazer que a vida não vai morrer Esse mundo está cheio de ilusão Os paredes sem mais noção Te procuram muitos campos Não tem mais que ir Mas quando provar, vai chorar Esse mundo Sem noção Parece que a noção Te procuram tipo Cuidado, hein? Mas quando provar, vai chorar Não tem mais que ir Mas quando provar, vai chorar Esse mundo Esse mundo Está cheio de ilusão Buscar esses moraços Te procuram tipo Estão Mas quando provar, vai chorar Vai chorar Vai chorar E procuram tipo Não tem mais que ir Vai chorar Uma salva de palma A todos vocês, por favor Obrigado por terem vindo TPA A Moments A Arca Velha Tag Unitel Sonangó Linacom Banco Kev HCTA Muito obrigado Por terem contribuído Para que esse espetáculo Fosse possível Uma salva de palma Para todos vocês Muito obrigado Por terem vindo Porque vocês são Os maiores de todos Mais uma vez Estão muito bonitos Uma salva de palma Para todos vocês Inventem fórmulas Para te subtrair Da minha vida Do meu destino Do meu coração Multipliquei teus defeitos Para deixar de te amar Somei teus erros Para parar de pensar em ti Mafiei os números Forjei os resultados Enganando a mim mesmo Me convencendo Que não te amaram mais Mas na minha equação Inclarei o elemento O coração Que ainda E sempre vai ser Te amo de um coração Raiz quadrada do meu coração Te amo de um amor Raiz quadrada do meu coração Que não te amarei Oh, 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 oh E glarei os sinais Te procurei nas camuzuzas Que caíram na minha rede Mas não Não Te encontrei Esbanjei lágrimas e dinheiro Eu descontrolei aqui um bocado Desculpa ele lá Porque coincidentemente O doutor que me atendeu ontem No hospital Está aqui O doutor Uma salva Posso levantar Ele que me atendeu Eu fui coincidência Agora em contato O doutor Põe lá horas e horas Muito obrigado Por que é isso Muito obrigado Te amo de um amor Raiz quadrada do meu coração Te amo de um amor Raiz quadrada do meu coração Amor e eu Amor e eu Amor e eu E glarei os sinais Te procurei nas camuzuzas Que caíram na minha rede Mas não Não Te encontrei Esbanjei lágrimas e dinheiro Nas rolotes da cidade Quantas vezes gritei alto Teu nome com lágrimas de saudades Te procurei no moceque Não Te encontrei Te procurei no casco urbano Não Não Te encontrei Já passou mais do ano Não Te encontrei Não Te encontrei Não Te encontrei Quero ouvir Te amo de um milhão Raiz quadrada do meu coração Ê Ê Ê Ê Ê Ê Te amo de um milhão Raiz quadrada do meu coração Ê Ê Ê Ê Te amo de um milhão Te amo de um milhão Raiz quadrada do meu coração É Ó Amém Ê Te amo de um milhão Muito obrigado por ter ouvido uma salva de palma pra todos vocês Grande Lá É Essa receita pra eu ser feliz O ingrediente que faltava há muito tempo Quero Quero Yeah És a solução Pra eu sorrir diante dos problemas O aditivo certo Melhorar a minha vida És o antibiático perfeito Pra ser a minha esperança És a fórmula mágica Para a alma e lógica Pra eu gritar Te amo 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 A espada do meu coração Te amo 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 Vai, Barulho, família! Muito obrigado! Obrigado, família! Obrigado, família! Obrigado, família! Obrigado, família! Obrigado, família! Obrigado, família! Obrigado.